Outro problema, você vai ver agora. Dezo, conta de 40 mil reais. Conta de 40 mil. Bota no ar agora, vamos lá. Essa é a dona Marinei Lima, ela mora aqui neste prédio, no conjunto Augusto Franco. Agora veja só, amigos telespectadores, a surpresa que a dona Marinei e os demais moradores tiveram recentemente. Receberam este recibo de água. Olha aí, água, 22 mil 866. Esgoto, 18 mil 293. Resultado, 41 mil reais de água. Vocês gastam tudo isso aqui? Não, não, nós gastamos por mês, 596, 594, 580. Está aqui os recibos. Você está com os recibos aí, mostra aqui os recibos. Aqui, os recibos, de 580, 642, 594. É a média que nós temos, né, de gastos. E agora me veio essa conta de 43 mil, 42 de fração. Então, o que acontece? Fui ontem no SEAG da rodoviária, e o SEAG da rodoviária me fez uma média, disse que dá 4 mil reais. Mesmo 4 mil reais, não tem quantidade de pagar. Até porque eu não vejo vazamento. Ok, mas é que, diminuiu de 41, está aqui 41. Tem 1 em fração. É? Para 4? Para 4 mil. Mesmo 4 mil reais, nós não temos condições de pagar. Até porque a média é essa, eu tenho mais lá recibo com o meu vizinho, de 500, de 400. Veio a encarecer mais depois da rede de esgoto, né? E nós mandamos olhar o prédio, não tem vazamento. Aí eu falei para a moça, então eu peço para o rapaz do Dezio vir aqui. Ela só quer mandar o rapaz, se eu levar o CPNJ, como é que eu vou registrar um condomínio que ganha pouco? Quer dizer, se eu for registrar um condomínio que ganha pouco, eu desvotei... Não tem cinco aqui. Não, a gente tem as responsabilidades. Você se organiza... Não, nem se faz uma parte, não faço outra, não faz outra. Aqui a gente vive em acordo. 594, 642, 580... Essa é a média que o pessoal paga aqui. E por lá para 41 mil reais... E ainda depois deixar para 4 mil. Nós somos pessoas simples, que não podemos pagar e que não gastamos isso tudo. Até porque aqui a média de moradores é de dois moradores por apartamento, sendo que o está vago. Está aí o Gilmar Cavado, amigos telespectadores. É mais uma para a Dezio resolver. Essa comunidade não tem condições. Repito o endereço, isso aqui é o Bloco 11, não é? É o Bloco 11. Bloco 11? É. Bloco E? É 11. Bloco E. É 11. Na Avenida Canal 4, conjunto Augusto Franco, aqui em Alacajú. Com a palavra, a Dezio. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.